Boa cerveja! Boa cerveja! É a última palavra? É a última palavra? Você dá um toque, não é possível. Vai lá? Vamos revelar que você nunca vai infartar aqui. Ó gente, tivemos um problema técnico. A Luana vai ler no gogó pra gente ir que o microfone deu problema. Então eu peço a compreensão de todos aí pra gente ouvir. Tá bom? Bora! Pronto? Queridos papai e mamãe, sei que vocês devem estar ansiosos para descobrir se sou Eloá ou Tel. Mas segurem mais um pouquinho, pois quero registrar nesse dia coisas importantes a vocês. Quero que saibam que sinto todo o amor que vocês já tem por mim. Também sinto o medo e a insegurança por pensar em mil coisas sobre o meu crescimento. Mas fiquem tranquilos. Quando o papai do céu me enviou, ele escolheu os melhores pais e os melhores avós que eu poderia ter. Sem contar as titias e o tio que terei. Já tenho até priminhos me esperando. Que sorte a minha, né? Eu vim do céu por causa do amor. E tudo que vocês, papai e mamãe, passaram para chegar até aqui, me faz crescer forte e muito feliz. Peço ao papai que tenha paciência com a mamãe. Estou transformando-a na melhor versão da vida dela. E isso pode mudar um pouco a rotina de vocês. Mamãe, entenda que para o papai, tudo é diferente, pois ele me sente de fora. Converse bastante com ele e expresse seus sentimentos para que ele te ajude nesse momento. Aos dois, só peço que cuidem de nós três, pois o que era um sonho agora virou realidade. Eu sou o Theo. Nossa, que legal. Que lindo. Uau. Que legal. Muito bom. Olha que lindo isso. Que belezinha. Topzeira. Eu sabia que era o Theo. Sabia nada. Sabia nada. Eu sabia. Me ferrei sozinho. Tchau. 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 Tchau.